Estourou a barragem de Rejeitos, na mina do Corrego de Feijão, em Brumadinho, estourou a barragem. Estourou a barragem de Navara, está cheio de jeito de ferrado. Estourou lá? Estou enviado lá. Estou enviado lá. Só e empresário. A barragem de Brumadinho, sai o horrendo mais. Bombeiro, que emergência? Ah, tá inundando a barragem, não vai, fugiu. Quando o pior acontece, o medo invade nossos corações. Quando o caos se instala e a fé parece vacilar. Quando a catástrofe avança, destruindo os nossos sonhos. Quando a esperança se perde em meio ao choro. Quando tudo vira lama e o sol nasce acobreado. Existem aqueles que atendem a um chamado. Atenção aí, atenção à rede, todas as viaturas empenhadas. As viaturas deverão se deslocar todas, inicialmente, para o posto de comando. Que será montado no centro comunitário do vilarejo, Córrego do Feijão. Positivo? Aqueles que revecem sua alma daquilo que não tem nome, mas que pulsa nos nossos corações e veias. São homens e mulheres comuns, que saem todos os dias de casa, sem nenhum superpoder. Que entenderam que é sobre salvar vidas, mas também sobre resgatar histórias, devolver esperança, cuidar de almas devastadas pela lama. Senhores e senhores do impossível, vocacionados para carregar bravura e coragem, em meio à densidade, da dúvida e do rejeito. Enquanto todos correm fuga, eles correm na direção contrária, carregando a resiliência e a força de um povo que sempre lutou pela liberdade e pelo apoio ao próximo em sua história. Nós nunca tivemos dúvidas. Carregamos 270 histórias nas mãos, 270 famílias no peito, 270 chances de mostrar que Brumadinho é bem mais que um nome na parede. E nós nunca tivemos dúvidas, porque esse é o nosso jeito mineiro de salvar vidas. De fazer a maior operação de busca e salvamento do Brasil se tornar o símbolo da confiança inabalável, na capacidade técnica e na persistência invencível de uma instituição com propósito. Tudo isso traduzido no esforço de cada bombeiro militar que, dentro de uma farga, carrega consigo a preparação, o compromisso, a resiliência e o juramento de servir a uma população. São esses homens e mulheres que, do planejamento à operação, da logística à saúde, do detalhe ao principal, levam consolo e alento a famílias necessitadas. Sempre com um sorriso no rosto. Invictos, inabaláveis, protegidos pela luz divina, conscientes da própria responsabilidade e gratos pela confiança depositada. Nós somos os soldados do fogo, os soldados das minas e das gerais, os soldados de 270 famílias e de 20 milhões de mineiros. Somos soldados da lama, do impossível, da fé e da esperança. Nós somos o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.